Vou começar um vlog aqui discreto Porque a gente tá aqui no centro de Caxias E uma chave E nós viemos fazer E nós viemos fazer umas compras e almoçar Aí eu comprei um tênis, né? Que meu tênis tá podre Aí eu já vou trocar Só que gente, eu uso Vocês sabem, né gente? Eu uso tudo falsificado Chupite e amo Mas aí eu falo, não, compra um aqui da marca original Mas tá mais ferrado do que os da Chupite Tá podre? Tá podre, mas eu tenho uma máquina da boa Aí ele vai comprar isso aqui Aí tá a gente aqui, ó Veio no restaurante, do lado de fora Fazendo isso pra poder Eu trocar E ele tá mais ferrado Do que o meu da Chupite Só tá sujo Ori, né? Orizinho Vou guardar o meu que eu vou lavar E eu vou usar até o fim da vida dele Ela tem um tênisinho novo dela Olha, gente Ori da Shen Era pra ser o certo Mas acho que não Mas eu quis me comprar por esse modelo aqui diferente Estão no longo Aí a gente chegou aqui Tinha essa loja aqui Que vende É Dizem que caiu bem pra caramba Que ficou bem legal Provado? Eu cheio de comida no dente Porque dentro do restaurante Tinha um banheiro Macháculo não Do lado de fora tem E cheguei do lado de fora O banheiro interditado Agora nós vamos andar aqui no centro de Caxias Pra comprar um negócio e ir embora Mas no centro de Caxias Eu não posso gravar pra vocês Porque aqui tem um índice alto de mão leves Então não dá Tô conseguindo ouvir falar com vocês Mas a gente já foi em casa Já deixamos as bolsas lá Porque como eu disse Eu falei na brincadeira Mas é muito real Não dá pra infelizmente Andar no centro de Caxias Assim com o celular Dando sopa É bom evitar É bom evitar A gente não vê isso com frequência Acho que a gente nem vê Mais na época de final de ano Que até tem Mas também a gente não vê ninguém fazendo isso Assim Eu aqui no meio do calçadão lotado Com o celular na mão Gravando o vídeo Normalmente a gente vê uma pessoa ou outra Mexendo no celular Mas não assim Porque eu tenho que esticar meu braço Tá mais à frente Eu não seguro meu celular com tanta firmeza Então pra passar alguém correndo E ainda vai tá desbloqueado Porque eu tô na câmera Então assim Eu vou facilitar em 100% a vida da pessoa E eu não tô aqui pra isso É E sábado Normalmente no centro de Caxias É bem cheio Né bem Hoje tava bem cheio Até porque tá sem sol Tá friozinho Então o pessoal gosta de bater terno Aí nós fomos Eu comprei o tênis Que vocês viram aí Que foi a única coisa que eu mostrei Mas passamos numa loja de joias E aí o Fabio me deu presente Eu já tô até usando aqui O meu cordãozinho Esse pingente A gente comprou da outra vez Só que a gente comprou Né Fabio Em menos de um mês O certo era pra outra lá Oito horas Mas eu cheguei nove Porque ninguém merece Nove até meia-dia E aí meia-dia Chamei meu querido marido Pra poder me buscar E a gente aproveitar Pra almoçar Então lá naquele lugar Onde a gente tava sentado Foi onde nós almoçamos Eu até falei Então nós passamos Fomos no tênis primeiro Depois fomos almoçar Aí eu almocei Fabio almoçou Aí eu troquei meu tênis Que eu não tava pedindo socorro E aí fomos bater perna E agora A gente tá batendo perna de novo Mas aqui pertinho de casa No supermercado Que a gente vem sempre Que é o Carrefour E vocês me pediram até Pra fazer um tour Pelo Carrefour Porque vocês acham Esse supermercado bem diferente E ele é diferenciado mesmo Porque além de vender As coisas tradicionais No supermercado Que nos fornecem A nossa alimentação O Carrefour tem de tudo um pouco Eu já fiz há muitos anos atrás Até um vlog aqui Mostrando artigos de Natal Então assim Tem bastante coisa E como hoje tá cedo A gente tá vindo com calma O Fabio quer olhar as coisas Que agora a gente tá vindo Nesse mercado Porque ele quer comprar Um item específico Eu vou mostrar pra vocês Fazer um tourzinho No supermercado também Até porque essa semana Vai ter vídeo todo dia Em nome de Jesus Então nós produzimos O preço do Carrefour não é ruim É o preço normal de loja Sim Então tem coisa que vale super a pena No eletro E eu vou mostrar pra vocês Se vocês vão vendo Então chegamos aqui agora Mais tópico Porque ele é um estilo Tipo Walmart Só que claro Ela é maior ainda Tem uma diversidade maior É o Walmart DR E agora eles também estão com uma novidade Que é Vendo nem atacado Pra quem tem comércio Comércio pequeno Mas que Então tem mais coisas assim Que te dá um Uma Sensação de um supermercado diferente Ó Promoção A Smart TV 65 Por 2,800 É Aí já tem pneu Aqui na frente Aí aqui já tem lavadora Aqui tem planta Aqui tem lava seca Caramba Ó Até a lava seca também Tá mais em conta Aqui Tem Tivei no dia certo Mas o Fábio tá disposto a gastar Como que ele tá até abraçando a mão ali Tem promoção Ó Promoção da manta Vou levar uma Acho que eu vou levar cinza Que eu já tenho de todas as cores Vou levar essa daqui O que que o Fábio quer minha gente Deixar os vizinhos loucos Ele já tá há muito tempo namorando Acho que teve um ou outro vlog Que eu já compartilhei Que ele tava vendo Aqui só tem um problema Hoje como tá com muita promoção Vai ficar falando no fundo Mas qualquer coisa Eu boto uma musiquinha aqui O Fábio disse que não tava valendo a pena Mas eu queria um desse cinza Mas vamos ver o que que eu vou fazer Fábio Liga dela tá maior sonzão Ai vou sair de pé Tá sendo a incógnita aqui Ele Ai meu Deus Enfim Tem essa de 600 Que ele gostou E ele gostou Dessa daqui também Só que essa daqui Bem ó É a última peça Também tem um caso A se pensar nessa questão Eu não curto coisas Acho que é a última peça Aqui é uma área toda de TVs E aí tem um monte de TVs Aí a parte da TV tá interligada Com notebooks também Mais geladeiras ó E mais máquinas de lavar Lave seca Porque top fogão Gente tem de tudo ó Tem a parte de escolar Tem brinquedo É enorme Mas não dá pra mostrar tudo pra vocês Porque tem partes que tá com música E os preços não são caros não E eu tô aqui andando com isso aqui Enquanto o Fábio conectou o bluetooth dele na caixa de som Eu saí de perto pra fingir que eu não conheço ele Eles conhecem né Se ele não comprar Não ia ser ele Ele tá namorando isso há muito tempo Toda vez que a gente vem no mercado comprar comida Ele fica namorando isso aqui Agora a cara dele Eita Cartão de crédito chora Chora cartão Ele não para não Se deixar ele quer trazer tudo Não sabe nem esperar Eu gravar ele tirando da caixa O desespero Já foi Gente eu pedi pra ele comprar esse modelo Com a indica no fundo já fugindo Porque ele é de rodinha tá vendo E facilita na locomoção É né O transporte E era do jeito que ele queria Ele conectar ali Eu já vou mostrar pra vocês Acabou que no final Eu preferi trazer a manta de casal Ela tava saindo por 40 reais E a outra por 50 Mas aí a gente trouxe a de casal Ó eu não sei se eu mostrei pra vocês Mas eu comprei esse macacão Eu acho que eu mostrei esse né Era o que eu tava usando Aí aqui o tênis All Star Que vocês já viram Essa roupa aqui eu comprei na semana passada Mas eu vou mostrar pra vocês Essa blusinha foi 40 reais Eu acho que esse aqui eu cheguei a mostrar Não me lembro Mas aí eu comprei essa blusinha Nesse tom verdinho Uma calça jeans Que ela é mão jeans Só com esse detalhe aqui em Destroyer Ela é bem confortável no corpo E essa daqui custou 129,99 Foi uma promoção na C&A Aí hoje gente Comprei nessa loja aqui ó Loja Cats Esse vestido lindo Gente no corpo ele fica a coisa mais linda do mundo Ele é um vestido longo com essa estampa Aí ele tem um detalhe aqui de amarração ó No meio do peito né Ele tem amarração atrás também Mô pode puxar aqui só pras meninas Tem ó as costas É... Tem um detalhe nas costas Que essa é a parte de trás Ele tem a fenda Na verdade ele é assim ó Tem uma fendinha nas costas e na lateral Da amarração Mas ele é compridão com essa estampa Coisa mais linda Obrigada Lê Comprei lá também essa batinha preta Que ela é um pouco difícil de... De mostrar A Fábio vai ter que pegar ali também Mas já tá amarradinha Acho que vai te facilitar amor Só você pegando amarrado Bonitinha olha A proposta dela Bem bonitinha Sórios Fábio comprou esse... Essa pulseira aqui Mais grossinha O mesmo modelo que eu dei pra ele de presente Mas eu comprei uma mais fininha Eu comprei o cordãozinho Que eu mostrei pra vocês E... Vários Acho que até caiu aqui gente Que eu vou até guardar Que eu vou comprar agora um porta joias Vários... Anéis ó Um anel mais lindo que o outro E o Fábio também me deu de presente Esse cordãozinho aqui ó De prata Com esse detalhezinho Super combinou com esse meu vestido E esses são os anéis Tem anel aqui gente Que ainda nem foi lançado Chegou em primeira mão Eu tava na loja Eu já aproveitei e trouxe Então tem assim ó Com esse detalhezinho Tem mais quadradinho Que fica lindo no... Na mão Ó Aqui que lindo Que que não Pra que vocês possam ver ó Foram sete Esse aqui Esse aqui Tem tipo uma solitária E meio quadradinho Esse aqui que tava a coisa mais linda Esse aqui ó Junto com a aliança Que eu tô colocando Esse Esse outro E mais um quadrado Aí o bom é que eu comprei sete Pra poder usar Diversificar É... Né amor? Na mão dá pra brincar bastante Foram as minhas compras Aí eu mostrei o outro cordão Que o Fábio deu Eu comprei esse cordão O... O meu sandá... O meu tênis Maravilhinho no pé Gente Dá até pra vender Um pequezinho de pé Pra ver se ganha um... Trocado Mas agora Eu vou parar de gravar Porque ele vai botar A música dele Que ele quer testar a caixa Eu não vou botar pra vocês Gente Porque né Direitos autorais Mas é... E aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se depois mudamos. Porque a gente gosta muito desse hambúrguer que ele faz. E vocês vão ver aí o que eu vou compartilhar com vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.